Ai, professor! Que isso? Ai, my God! A escola tá toda suja e o professor tá maluco! Tá vindo atrás de mim correndo! Não, professor, não! E o professor caiu, acho que eu vou voltar pra ajudar! Professor? Gente, como assim? O professor tá no chão e tá dormindo? Que isso? Como pode? Ih, acho que ele já tá muito velhinho pra dar aula e ele tá cansado! Epa, não! Eu vou aproveitar e vou fugir enquanto ele não está aqui! Oh, ele até caiu da cadeira! Ele disse que ninguém pode escapar, mas como ele tá muito cansado... Professor, deixa eu só conferir... Ele tá dormindo mesmo! Olha isso! Como é que consegue dormir sentado, gente? Eu não consigo malemar e dormir deitado! Peraí, será que tem alguma coisa na janela? Uau! Parece que tá vindo uma tempestade por aí! Vamos aproveitar e fugir daqui! Sim! Rápido! É hora de fugir dessa escola! Eu sou o Superbody e estou no escape do professor Bob! Aí, do Mr. Bob! E o que que foi? Eu achei que eu ia desligar a luz, mãe! Desliguei... Ah! Desligou a luz lá e abriu a porta aqui! Beleza! Bora fugir! Rápido que essa escola tá toda gosmenta e toda estranha! E eu não quero que nada aconteça! Ah, não! Eu não gosto quando vem no banheiro! Banheiro todo sujo e fedoreto e eu ainda tenho que entrar no esgoto! Ah, mãe, goste! Beleza! Eu vou dar o meu melhor! Eu tô equipado! Por isso eu tenho que sair rápido daqui pra ir pra casa descansar e recuperar minha energia! Aí, beleza! Uh! Pro alto e além! Essa não! Acho que eu não vou poder sair da escola, não! Oxe! Tava uma escuridão aqui e até fiquei com medo! De novo! Vou tentar de novo! Alguém me ajuda? Se você deixa o like, eu ganho força! Aí! Obrigada pra quem apertou o like! Aí eu consegui voar bem alto! Porque eu tenho os melhores inscritos do mundo! Sim! Aproveita e se inscreve! E vem jogar Roblox comigo! Ia ser tão divertido se eu tivesse um amiguinho igual você pra jogar e me divertir e conseguir escapar com mais velocidade! O que você acha? Vem gravar comigo e vamos escapar de todos esses bichos feios do Roblox! Aí! Esses professores malvados! Achei o corredor, mas parece que eu voltei pro mesmo! Será que eu... Essa não! O professor tá dormindo aqui agora! Ai! Quando eu apertei o botão, ele veio! Essa não! Que isso! Professor, sai daí! Você não pode me pegar! Eu sou o seu aluno! Sou tão educado e gentil! Ai, meu irmão! Ai, pode! Você caiu de novo, professor! Deixa eu ver se você tá bem! Professor? Você tá bem? Tá respirando? Acho que tá! Acho que tá tudo bem com o professor! Peraí! É isso aí! Acho que ficou tudo muito bem! Peraí! Vou aproveitar que ele tá aí deitado e vou escapar! Já que ele não se machucou, ele tá dormindo! Olha isso! É hora da aula de ginástica aqui nessa escola do professor Bombs! Ai, eu adoro quando o professor de ginástica faz parkour! Ai, é tão divertido! Só não é muito legal quando a gente cai! Só é engraçado! Mas dói o bumbum da gente que cai no chão! Que beleza! Eu nunca tinha visto isso! Muito legal! Peraí! Uau! Agora sim! Está tudo arrasando esse parkour na escola! Acho que agora eu vou querer vir pra escola todo dia pra brincar e me divertir aqui! É muito legal! Eu adorei! É um super amazing! Agora bora! Rápido! A gente precisa escapar desse lugar! Que isso, My God? Peraí! Se prepara! Eu tô passando! Ai, eu tenho que achar uma chave! Uau! Cadê a chave desse lugar? Peraí, peraí! Eu caí! Eu preciso subir de novo aí! Beleza! Vou passando! Oxi! Que lugar é esse, gente? Eu tenho que ir lá na ventilação procurar a chave? Ah, não! Aí! Achei! Achei! Beleza! Agora é só voltar! Peraí! Eu tenho que ir lá destravar aquela porta da passagem! Rápido! É hora da super velocidade ativar! Abriu? Peraí! Não! Abriu! Yes! Uhul! Hoje, cuidado! Tem uma bola gig enorme que quer passar por cima da gente! Eu vou tentar ir lá pro segundo! Não, não vou! Vou ficar aqui bem seguro pra bola não me esmigalhar! Hoje a bola passa devagar! Eu acho que eu posso tentar ir direto! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu não vou! 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 Socorro! Agora eu vou fazer tudo de novo e tô com dor nas costas só de tentar! Poxa vida! Tô passando! Beleza! Bora pro próximo! Agora aqui! Cuidado! Aí! Agora eu vou ficar bem escondido! E vou de um em um pra eu conseguir passar! É! Vou mesmo! Aí! Agora aqui! Oxi! Aí! Beleza! Peraí! Cuidado! Oh! Pro alto! Isso! Garoto! Aí o elevador acho que a gente... Ah! Não! Eu cheguei no corredor de novo! Eu acho que o professor Gosmento tá aqui! Ah! Não é Gosmento não! É só o corredor! Ah! Não! Vai ter speed! Eu vou conseguir fugir! E como o professor tá velhinho ele não deve conseguir! Aí! Boa! Haha! Tô indo bem demais, hein? Eu sou o Super Pro Player! Isso! Uau! Esse foi um jogo muito alto! Como que pode isso? Agora cuidado! A gente precisa conseguir passar pra todos os lados! Aí! Beleza! Passou, passou, passou o outro! Isso! Uau! Ai! Eu acho que a gente tá chegando perto do boss! Será? Tomara que não! Uau! Uma piscina! Yes! Olha que legal! É hora da aula de natação! Mas pera! O que é isso? Ah não! Eu ainda tô com velocidade! Rápido, rápido! Rápido, rápido! Vai Super Barren! Aproveita a sua velocidade pra escapar daqui! Aí! Aí! Passou! Ah não! Eu ainda tava com velocidade! Aí fica difícil de controlar! Mas tudo bem! O que? Eu vou ter que nadar de novo! Poxa! Só porque eu tinha nadado tão direitinho! Olha só! Tem espetos! Tem pedra aqui! Tem que tomar cuidado! Porque senão a gente leva um super hit! Aí! Agora sim! Eu consegui controlar a minha velocidade! Isso que é importante! Aí! Uau! Mais uma piscina! Mas essa eu não preciso nadar e mergulhar! Eu tenho que subir! Agora! Ah sim! Peraí! Será que a gente conseguiu? Será que... Acho que nós escapamos, hein? É a última ventilação! Aê! Conseguimos vencer! Então se você gostou já deixa o like!